Eu gostava de dizer o seguinte Dentro de uma democracia direta, estar a falar duro é um bocado violento Digamos que tudo na vida, e lá na minha casa é assim, e na vossa provavelmente também, eu mandei a minha mulher Temos uma estrutura em que alguém tem que coordenar, ou digamos assim, ter alguma organização para se atingir alguma coisa Falem da cultura, não é o termo correto Nos nossos próprios estatutos está escrito que as decisões tomadas por alguns dos coordenadores obrigam a que ir a uma comissão de direito O que é que hoje é verdade, irão dizer assim O senhor Mauro, por exemplo, que a gente toma como coordenador do Portugal 21 é aquela pessoa que de alguma forma está a dar a cara pelo projeto Eu também estou aqui a dar a cara pelo projeto Se a pergunta tinha o interesse de dizer assim, existe alguma figura pública no núcleo duro? Não é para aquilo que a gente quer isto? Era mais fácil, se a gente estivesse a falar de uma pessoa dos mídias e a gente conhecesse todos Não é para aquilo que nós queremos Não queremos formar aqui um núcleo, o que nós queremos é organização e método E alguém, como em tudo na vida, tem que gerir esse tipo de situações E nesse tipo de situações, eu e o Mauro e mais duas ou três pessoas dirigimos pessoas que estão no núcleo, nos vários núcleos espalhados pelo país Dirija o Portugal 21 Penso que respondi à pergunta Em relação às três propostas, eu só lhe pedi um favor Confirmo qual era exatamente a pergunta que me fez das três propostas apresentadas pelo Portugal 21 em relação a quê? A democracia indireta? Não, quais foram os três assuntos que vocês dariam mais importância? Justiça? Finanças? Finanças? E estes dois, fundamentalmente, nem vamos entrar em uma coxiga A justiça, neste país, é talvez o cancro número 1 de todos os maus que nos têm infligido As finanças, não estou a falar igualmente, estou a falar de finanças As finanças passam por terem a necessidade de gestão de alguém que nós sabemos que não são não são estudos por competência, mas muitas vezes por companheiros O sistema está montado assim e nós estamos, caralho, a tentar alterar esse sistema Por exemplo, nós estamos aqui todos jantados por todos nós que queremos isto E se calhar vocês também, de alguma forma, é alterar este sistema que está montado A justiça, neste país, tem sido o manipulador, e nós que vivemos antes do 25 de Abril E vivemos o 25 de Abril, e vivemos tudo o que se passou em 76, 77 e por aí fora Nós temos a perfeita consciência que a justiça começou a ser a base de tudo o que é possível fazer dentro desta estrutura partidária que existe no nosso país E por aqui que nós temos que ir A justiça tem que ser completamente alterada e posta ao serviço de quem necessita Eu vou vos dar um exemplo Desculpa, interromper Dava o conteúdo e o número de perguntas colocadas Eu queria pedir que fizessem, que tentassem ser o mais sucintos possível nas respostas Senão não vamos ter tempo para acabar Três minutos por resposta Portanto, três minutos para dar a resposta a cada pessoa que intervenha Pronto, o mais sucintamente possível Porque senão fica por ser tempo Melhor, obrigado Desculpa Em relação à justiça eu queria vos dizer o seguinte Temos a perfeita consciência da corrupção que se gera na justiça hoje em dia E ela está à vista de todos Eu vou vos dar um exemplo de uma coisa inacreditável Que eu pensei que já não existia no meu país Onde existiu alguém que foi a um advogado Para tentar resolver uma causa pequena O advogado pedir-lhe 8% no final do processo, se ganhasse o processo E 25 mil euros para meter o processo E qual é a opção que ele tem? É perder a casa Isto não é justiça Portanto, é por aqui que se começa E quem é que está a ganhar com isso? É o banco que tem essa casa Reparem como as justiças chegam lá Pronto, eu expliquei Onde é que nós queremos estar A consciência cívica Eu acho que cívicos Nós temos uma consciência Não atingindo os 10% Mas acho que os portugueses têm uma consciência cívica grande Eu vou lhes dar de 9% Cívica e política Política é diferente Eu juro Política eu acho que estamos muito mal Cívica eu acho que os portugueses são cívicos E dois de nós Perfeitamente Política dois muito menos Dois talvez um estrela claro Que era essa que eu queria Já agora Temos que perseguir Temos que perseguir Eu confesso uma coisa Ativemente a sua pergunta da ILC Eu não me discutia muito bem Não era uma pergunta Era para uma correção Ah ok Quando falaste de início Dizeste que era impossível a ILC Dirigir-se ao Orçamento do Estado Eu penso que não Não podem aumentar a despesa Nem reduzir a despesa Terem impacto O impacto seria negativo O impacto seria negativo O impacto negativo Claro que aí temos de acordo Exatamente O impacto positivo Exatamente Sim 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 Relativamente ao conhecimento da PDP É assim Já foi discutido Não há nenhuma medida concreta Uma das respostas Que foi falada É que os participantes da PDP É dizer que efetivamente Pagaram uma cota mensal Mas neste momento Não temos um plano concreto Muito ao mesmo tempo No momento há coisas Relativamente à consciência política Neste caso Sim Não tens conserto Obrigado Vem lá Primeira questão Um cadastro Miguel Sousa Sem líderes Sim de facto Isto é uma questão Nós não acreditamos Que a política Deve ser falanzada Acho que falanzo Temos todos contos E quando eu vejo que campanhas autáquicas pelo país já estão a ser colocadas, pagas com o horário público, diga-se de passagem, é que no fundo está apenas uma cor, e apenas aparece um rosto, e vejo-vos, por exemplo, a Santarém, ou também temos uma criatura autáquica, diga-se de passagem, que é a mais Santarém, vemos apenas aqui o cartaz, o cartaz com a fotografia da senhora e o nome da senhora, e dá-lhe cerrado. Acabou. Aparentemente a política terminou-se apenas nisto, no repositório de fulanos. Nós acreditamos nisto, acreditamos que os cidadãos tenham o poder de, de facto, participarem nas decisões que lhes dizem a respeito, e como tal, aplicamos este conceito nas nossas reuniões, nos nossos encontros das quartas-feiras. Se a ideologia, isto não é inteiramente verdade, é o que eu digo, vamos explicar bem. Nós não defendemos que devam acabar as ideologias, as ideologias têm lugar. Mas acreditamos que o nosso contexto autáquico concreto é mais metodológico do que ideológico. A metodologia é a democracia direta e participativa. É a ideologia de cada um. Há pessoas que podem participar neste processo, que são de direita, que são de esquerda, que são de centro, que não se identificam com a esquerda nem com a direita, mas o que importa é que elas podem intervir diretamente na sua própria vida. E aí nós falamos quando queremos dizer que é a metodologia mais e a ideologia menos. Aliás, as ideologias, como as religiões, são os responsáveis pelos maiores conflitos mundiais dos últimos séculos. Portanto, não se serão exatamente boas. Mas estão-se de todos os termos, todos temos dito até eles e todos os termos. Quantos votos são necessários para, pelo género, um membro da Assembleia Municipal, que esse é um termo legal. Deputado Municipal, a Barça de Gementosar, de facto, não é jurídicamente concreto. Por cada são 10 mil votos, ou seja, 4%. Sendo que estes 4% são falsos, porque Lisboa tem 541 mil eleitores, dos quais 100 mil estão de facto mortos. Portanto, são os homens. O Acredito é os homens, então não vão votar não. E alguns ainda votam. Alguns votam. Devem ser tais homens, possivelmente. E outros 140 mil, 200 mil, não estão cá já em Lisboa. Já se foram agora há muito tempo. Portanto, 10 mil votos, porque eu te represento. Quanto à questão do financiamento da aliança, são recursos humanos. As pessoas é que financiam o nosso projeto. Não, as pessoas. Ou seja, não é preciso dinheiro. Não é preciso dinheiro para se provocar mudança política no país. Nós, sem dinheiro, só com pessoas, ou seja, só com o tempo dos voluntários do projeto, temos estado a desenvolver a plataforma eletrónica, que foi lançada em janeiro. Organizámos eventos, um dos quais tu participaste, em várias cidades do país. Estamos aqui também, e também quase sem dinheiro, a Maria Leonor conseguiu organizar isto. E, portanto, há muita coisa que se pode fazer sem ser preciso dinheiro. Em relação à consciência cívica e política, não tenho dados para dar... Posso dizer um, posso dizer nove. Portanto, o que é que adianta? Nunca foi feito um estudo para poder dizer o que é que é isso. Tínhamos de definir o que é consciência cívica e política, como é que isso se refletiria em ações concretas para podermos avaliar. Diria que é baixa. Qualitativamente, é baixa. Quantitativamente, não se responde. Quanto às framentas participativas não utilizadas pelos cidadãos, já ainda há bocado de referir, logo, a mais importante de todas, a ferramenta de mudança por excelência, que são as eleições, é a primeira. As pessoas não votam nas eleições, sejam elas nacionais, europeias ou autárquicas. Portanto, depois as mudanças não vão acontecer por milagre. A par disso, a recolha de assinaturas para a criação de partidos é difícil, para ILCs é difícil, para referentes é difícil, para petições é mais fácil, mas as petições também são aquilo que menos relevância tem. E quando digo que é difícil, não é estar a imaginar obstáculos criados pelo sistema ou pelos partidos do governo. É difícil porque as pessoas, os cidadãos, vão se aprifar para se envolverem no que quer que seja, a não serem manifestações. E por isso as tais ferramentas que existem, começando pelas eleições e passando por todas estas que referirem, não são utilizadas. É a minha opinião, claro. Minha e da aliança no nosso projeto.